Salve, salve galera! Okaka de volta com vocês com mais um vídeo aqui para o canal 7Gaming e galerinha no vídeo de hoje eu trago para vocês os cortes das lives que nós estamos fazendo da nova série aqui do canal que é Hogwarts Legacy. Se você ainda não assistiu as nossas lives vou deixar aqui embaixo no link da descrição para você correr lá e acompanhar os capítulos que você ainda não assistiu. Então agora sem mais delongas, se embora para o vídeo! Beleza? A gente pode vincular a nossa conta aqui lá com a nossa conta lá do Harry Potter Harry Potter lá do Wizard Games, Wizard World, que é onde você faz lá as suas casas. A gente não vai deixar, vai pular isso daqui por enquanto. Beleza! Se tiver sorte talvez consigamos realizar sua seleção esta noite. Entrarei em contato! Já assisti, já. Acho que só umas quatro vezes a série completa, viu? Sete filmes. Professora Weasley, resta uma seleção a ser feita. É a vice-diretora, né? Deve ser parente dos Weasleys. Você chegou bem na hora. Sente-se. Galera, isso aqui é um ato memorável, meu. Ah, vejamos. Tem um pouco mais de idade, não é? Hahaha, sim. Você vem com preferências e preconceitos? Algumas expectativas? Mal posso explorar... Mal posso esperar para explorar. Eu quero explorar logo Hogwarts e o mundo além das terras do castelo. Hum... De fato, um espírito aventureiro traz muito aprendizado, mas seus professores também vão te ensinar muitas coisas. Mas... Hum... Eu me pergunto... Hum... Detectei alguma coisa em você? Um senso de... Hum... O que é? Hum... Curiosidade, Lealdade, Ambição, Ousadia Pessoal, essas características aqui, ó, que definem sua casa, ó. A primeira aqui, Ousadia, é Glypnória. Curiosidade, é... Corvinal. Corvinal. Lealdade, é Lufa-Lufa, e Ambição, é Sanserina. Então, como a gente quer ir lá para Glypnória, então a gente vai colocar Ousadia. Um senso de aventura? Gosto de pensar que eu não tenho medo de nada. Hum... Ah, você tem tanta coragem que chega a transbordar. Não tem medo de desconhecido. Beleza, Tchelo. Vou olhar lá depois, tá? Encara os desafios sem ajuda, quando é preciso. Talvez o melhor seja Glypnória. Glypnória! Glypnória! Ah, eu sabia! Aqui, pessoal, ó, se você escolher errado nas opções da segunda pergunta, tem como você aceitar a casa, né? Ou você escolher outra. Eu vou aceitar. Certo? Eu vou aceitar a casa aqui, ó. Vou colocar aqui. Vou fazer o print da tela aqui. Beleza, e vamos aceitar aqui a nossa casa, que vai ser a Glypnória. Se você aceitasse a curiosidade, Tchelo, você ia para... Corvinal. Corvinal. Aceitei a casa, então. Que seja... Grifinória. Eita! Pronto! Agora eu tô com a roupinha vermelha. Ah, e mais uma coisa. Devido ao acidente infeliz no campo... Cálides do excitementira. Cálides do adoro крédito. Não sei... ром... Legenda Adriana Zanotto